Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Chegamos a esta quinta-feira, dia 3 de agosto. Vivemos este mês vocacional. Pelas vocações, rezamos e intercedemos a... pedimos a Deus. E nesta quinta-feira, final do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, os versículos desta liturgia de hoje, 47 a 53, traz para nós o final do sermão que Jesus faz sobre as parábolas no Evangelho de Mateus. Então, isso reforça a ideia de que nem todos são aptos para o Reino de Deus. O Reino de Deus está no coração, o Reino de Deus está presente, mas nem todos são aptos, nem todos conseguem viver esse Reino de Deus. O Evangelho nos diz que na praia há uma seleção de peixes, onde se fica com os bons e joga fora os que não prestam. Na praia da nossa vida, também essa seleção, ela há. Ou haverá, onde os bons, como dizia o Evangelho de ontem, vão ser separados daqueles que fizeram a opção pela maldade, por aqueles que, costumamos dizer, por aqueles que não prestam, como dizemos no ditado popular. Então, será assim, no final dos tempos, diz o Evangelho. Os maus irão para a fornalha de fogo, enquanto os bons irão para o Reino dos Céus. Esta fornalha é muito importante nós sabermos que é queimar no fogo da tristeza, do rancor, da raiva, de ter tido nas mãos a chance de fazer o bem, de descobrir esse tesouro, de crescer, ter tido nas mãos a chance de viver bem e ter feito a opção pelo mal. ter tido a chance de fazer o bem, ajudar as pessoas e ter passado por esta vida sem fazer isso. Então, a pessoa que queima na fornalha, no fogo do rancor, de não ter feito aquilo para o qual veio a este mundo. Os que são maus, portanto, pensem bem, diz o Evangelho, enquanto estão a caminho, enquanto estão neste mundo. Todos têm a chance de escapar dessa fornalha, de escapar desse fogo devorador, que consome, que dói, que machuca do rancor. Então, todos podem escapar enquanto estamos a caminho. Deixar de lado aquilo que é mal, significa escapar desse fogo devorador. Deixar aquilo que é mal e fazer aquilo que é bom. Então, esta escolha revela a sabedoria. A sabedoria que nós devemos ter nesta nossa caminhada. Por isso que Salomão pedia no domingo passado. Por isso que é o bem maior que deve ser pedido. É a sabedoria. O contato com o reino, o segmento desse mesmo reino, pode ser feito em cima dos conhecimentos que nós já temos. Ou seja, é o baú que se abre, onde tira coisas novas e coisas velhas. Então, não se pode jogar fora o conhecimento. Não se pode jogar fora os tesouros que vão se acumulando, os tesouros de conhecimentos e etc., que vão se acumulando com a passagem das gerações. Isso é importante para poder assentar aí o novo que é o reino de Deus vivenciado por mim. É a colaboração que eu dou para aumentar esse tesouro da sabedoria, do conhecimento da própria humanidade. Então, nós podemos, sim, usar coisas novas e também essas coisas velhas para viver o reino de Deus. O bom cristão é um homem ou uma mulher é do seu tempo, que vive, que tira proveito das descobertas, das coisas novas, do seu tempo, vive o seu tempo. Mas viver o hoje é, claro, assentado nessa base que é o ontem, que é as coisas velhas que nós dizemos da história, que é esse tesouro de conhecimento, é o tesouro da cultura, dos costumes e assim por diante, que foram adquiridos até o presente momento. Tudo concorre, como diz São Paulo, para o bem de toda a humanidade. Então, por isso que não podemos descartar o passado e achar que a vida começa, a partir de agora, da minha adesão ao reino. Não. A minha adesão ao reino, ela é feita em cima desse tesouro que a humanidade me traz. Então, é saber manter vivo, principalmente, tudo aquilo que transmitiu esses conhecimentos. É manter vivo aquilo que os antigos lutaram para deixar no nosso coração. Ter vivo aquilo que aprendemos no colo do pai, da mãe, no colo dos nossos avós e assim por diante. Isso tudo é importante para vivermos bem o nosso hoje. Esse discípulo, certamente, é o próprio Mateus, é claro, que é o escritor do Evangelho. Ele que soube ver, realizado no Novo Testamento, tudo aquilo que foi dito no Primeiro, no Antigo Testamento, ou chamado o Velho Testamento, tudo aquilo que foi confiado ao povo de Israel. Mateus é o evangelista que mais fala do Antigo Testamento. É o evangelista que mais cita o Antigo Testamento. Então, ele percebe na pessoa de Jesus, se realizando tudo aquilo que aconteceu, todo aquele tesouro de toda a caminhada do povo de Israel. Então, ele tem autoridade para falar isso, porque ele percebeu e sentiu na pele o que significa viver o hoje, é claro, assentado sobre a experiência, a riqueza, esse tesouro do que foi vivenciado ontem. Portanto, nós também, como cristãos, como povo de Deus que somos, é importante que nós saibamos valorizar o conhecimento que foi adquirido até agora, mas não parar aí. avançar, colocar o novo, tendo como base aquilo que não é tão novo assim, mas que tem uma importância muito grande. Não partimos do zero. A todos, uma excelente quinta-feira.